E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um Na Mesa, especial conferência. Vocês já estiveram passando por aqui nessa mesa nomes seletos de gente muito boa que tem servido ao Senhor, feito um trabalho fantástico Brasil e mundo afora. Nossa conferência que tem como temática por todo mundo. E nada melhor do que convidar o meu queridíssimo amigo, ilustríssimo, majestosíssimo, Davi Lago, quase doutor Davi Lago. Já encerrou o doutorado? Não, não encerrei, mas vamos chegar lá. Mas tá chegando lá. Mas mestre Davi Lago, quase doutorando Davi Lago. E daqui a pouquinho vai estar pregando aqui junto conosco. Mas a gente vai ter esse bate-papo aqui. E é um prazer ter você aqui, Davi. Você é de casa. Te amo, Lipão. Obrigado, meu irmão, por mais esse convite. Pela acolhida, Caipers. Prazer. Prazer, prazer. Bom demais. E nosso querido Luterinho, que diga-se de passagem, tá com óleo fresco que caiu sobre a sua cabeça. Acabou de me derramar aqui o óleo. Você tá escorrendo na barba. Na barba de Caipers. E vai ser bom, porque agora a gente tá numa época mais fria aqui em Joinville. Banho muito quente, barba desidratada. É verdade. Aí isso já vai servir também pra hidratação. Pra vários fatores. Bênção demais. Não, mas tô muito feliz. Vai ser bom trocar essa ideia também, conversar aqui. Bênção demais. Aliás, quem pega o bonde andando aqui, gente, a gente coloca óleo só pra representar uma coisa, tá bom? Porque a gente acredita que tem poder no óleo, não. Não, mas porque... Vamos fazer uma teologia do óleo agora. No Antigo Testamento, o óleo representava a unção, a presença do Espírito Santo. Já no Novo Testamento, não existe mais essa misticidade em relação ao óleo, apesar de Tiago falar e sugerir que pra ungir os doentes, e aí existe muito debate sobre se é medicinal ou não é, se tem a ver com algo místico ou não, enfim. Mas é um debate mais longo. Mas Tiago corrobora o uso do óleo ali no Novo Testamento. E aí, por falta de simbolismo, a gente já usou água e tal, enfim. E a gente decidiu usar óleo, já que tinha guardado na minha sala lá, que eu ganho de um pastor meio maluco. Aí vamos usar o óleo pra ungir o Caipira. Não, ele é boa, é bem cheiroso, gente. Aprovado, aí o óleo também. Tá tudo certo. Foi bom demais. Mas é isso aí, povo de Deus. Então vamos lá, estão começando mais um Na Mesa. Roda a vinheta. Bom demais, Javi. Bom ter você aqui. Em breves palavras, acho que a maioria te conhece. Já é uma pessoa, enfim, da casa. Já pregou aqui dezenas de vezes, acompanhou momentos de lágrimas, momentos de sorrisos. Já teve conferência teológica pregando sobre ecologia. Já fez a igreja cantar junto a ele a glória. Enfim, bom demais ser você aqui. E aí, apresente-se brevemente aí pra quem tá em casa, saber quem é o Davi Lago. Bom, eu sou paulistano, nasci em São Paulo, capital e sou são paulino também. Isso é, recorde. Paulista, paulistano e são paulino. Sou capelão da primeira igreja batista na cidade de São Paulo, doutorando em filosofia do direito pela faculdade de direito da USP, da Universidade de São Paulo, casado com a Natália, pai da Maria, amigo do Lipão, do Kuypers, e aí sei lá. Muito demais. Pregador há quanto tempo? Lipão, comecei a pregar em maio de 2001, há 23 anos, né? Uma coisa legal é que tem um grupo de intercessão, né? Minha mãe, minha irmã e algumas irmãs, minha sogra disse, algumas irmãs que estavam nas minhas primeiras pregações há 23 anos atrás, integram esse grupo, né? Então, sabemos que é tudo isso pela misericórdia do Senhor. É, sem sombra de dúvida. E, Davi, inclusive eu estava te acompanhando no Instagram, Davi, que esses dias você foi numa igreja que teu avô fundou, foi isso? Exatamente, né? Eu sou filho, neto, bisneto de pastores, de pregadores, plantadores de igreja. Meus quatro bisavôs foram envolvidos com plantação de igreja, os quatro bisavôs e bisavós. E agora, no mês de abril, mês retrasado, hoje é o primeiro de junho, eu estive na Igreja Batista de Lucélia, no interior de São Paulo, e o meu bisavô, Stefan Paley, que era russo, batista russo, e minha bisavô, Varvara, foram cofundadores dessa igreja. É a igreja onde minha mãe nasceu, cresceu, e ele também ajudou a construir o templo dessa igreja. Ele fabricou os tijolos com os quais ergueu o templo lá, oito décadas atrás. Então, foi realmente foi um momento, quando eu entrei lá, nunca tinha ido lá, né? Fica no extremo oeste de São Paulo, é mais longe, é uma viagem longa. Então, quando eu entrei lá, assim, Deus falou muito comigo, tocou o meu coração. E uma das palavras que me vieram, assim, foi que a oração dos meus bisavós me alcançaram. Que eles oraram, que foram feitas orações que se cumpriam naquele momento ali. Quer dizer, uma geração contará a outra geração os gloriosos feitos do Senhor. Que coisa maravilhosa. Que maravilha, hein? Como que é o sobrenome? Paley. Paley. É o sobrenome da minha mãe, Paley. Que legal. É, eu tenho Ostrovsk, que também veio da Rússia. Sim. Mas ali... Você tem Ostrovsk? É, tem Ostrovsk. O que veio de lá era Jakob Ostrovsk. Assim, tem chance de... Muda, né? É Paley, metade da família ficou Paley e a outra metade ficou Pali, com Y. Porque no Porto de Santos eles já deformavam ali o nome ali. É, daí todo mundo tem as letras trocadas, assim. Mas esse é por parte de mãe, né? Aí eu não tenho registro. Mas é maravilhoso ver essa obra de Deus transgeracional, né? Muito bom. Porque, quer ver, ó, esses dias mesmo eu tava junto com a minha sogra e a mãe da minha sogra, viúva do avô da minha esposa. E ele era pastor batista, missionário leto, que veio da Letônia, na época da perseguição comunista na Letônia. Plantador de igreja, plantou igreja em Urubici. E aí a minha sogra me deu, por herança, um caderno de sermões dele. Que legal. Cara, da década de 60. Que legal. E eu guardei, tá guardado com muito carinho esse caderno. Que coisa linda, cara, você vê um homem de Deus lá na década de 60, fazendo ministério, pregando evangelho. É impressionante, né, Leipão? Eu também ganhei de presente uma bíblia, né? A igreja é de 44, né? E eu ganhei uma bíblia de um dos pregadores, de um dos pastores, que é o russo Babapetri. E eles me presentearam com essa bíblia. Fiz questão de ler as atas, né, de fundação da igreja. Foliei o livro 1 e 2 inteiro. Que legal. Então, como, é... Me lembrei do livro das crônicas na bíblia. Como que, né, é bonito. É uma história, é... Não só o papel, não só o tijolo, mas o que representa isso, né, Leipão? É, demais. Mas, inclusive, né, você já ouvi, e você dá aula no nosso Ode College sobre história da igreja brasileira. Já ouvi a tua aula, inclusive por esse motivo que eu pedi pra você participar da Ode College, que leciona de uma forma maravilhosa essa matéria. E é muito interessante olhar pra essa perspectiva de quem chegou no Brasil. Quero que você me ajude na interpretação da história. Porque a gente percebe, naturalmente, uma imigração pro Brasil por conta dos conflitos, guerra, fome no mundo, opressão e assim por diante, que é o grande motivador, impulsionador dos imigrantes que vieram até o Brasil. Mas, eu não sei, eu tenho um sentimento, viajando pelo mundo, que esses imigrantes cristãos eram um pouco diferentes dos imigrantes brasileiros que hoje estão esparramados pelo mundo. Em que sentido? No sentido de que eles vieram pro Brasil, ok, ganhar vida, preservar sua família, sua integridade física e tudo mais. Mas, eles tinham uma paixão missionária e evangelística que fez deles plantadores de igreja na nossa nação. Tanto é que a gente pode olhar, por exemplo, parte ali do interior de São Paulo, do interior mais sul de Santa Catarina, vai ser quase que perenemente evangelizado, igrejas plantadas, na maioria batistas, diga-se de passagem, por missionários letos, pregadores letos, pastores letos que vieram pra cá e plantaram igreja. E uma das coisas que eu tenho muito por certo, até à luz de atos dos apóstolos, é que a maior força plantadora da igreja é a imigração. Mas o imigrante precisa entender seu papel missionário. Eu não sei se você concorda comigo que, de certa forma, o cristão dos nossos dias, ele tá um pouco gourmet. Ele muda de país e parece que eu tenho uma impressão de que ele se esquece que são crente. E meio que se adapta à cultura e, de repente, foi lá, sei lá, pra Alemanha e tá progressista, secularista, uma mente toda distorcida, deixou a fé no Brasil e morreu lá. Como que você enxerga esse cenário, Davi? A fé cristã, ela tem uma tradição bimilenar, né? São dois mil anos. É sempre muito difícil falar de uma tradição que tem dois mil anos, atravessa diversas etnias, culturas. Aliás, nós encontramos o comando de Jesus enviando à igreja, em todos os evangelhos, em atos. E existem nuances diferentes. Por exemplo, em Mateus, ele fala, vão por todos os etnos, por todas as etnias. É traduzido, por exemplo, nações, né? Em português, sim. Mas, em Marcos, o mundo, em Marcos, é cosmos. Vão por todos os espaços, vão por todas as ordens, né? Cosmo não é só lugares, né? Toda a ordem, todos os ambientes. Ocupem espaço. Um manda para as pessoas, para as etnias diferentes. Outro manda para os espaços. Quando você pega Atos 1, as testemunhas, até os confins da Terra, ali, escatogues, escatogues, igual, de onde vem a escatologia, tem a ver também, não só com os confins da Terra físico, tem a ver com até o fim de tudo. Até o fim dos tempos, poderia ser também, né? É o fim do tempo e do espaço. Então, assim, João Stott sempre disse isso, né? Que o Senhor tem uma missão globalizante. Ele é o Criador dos céus e da Terra, né? Então, ele enviou Cristo, o Pai enviou Cristo, o Seu Filho, a Igreja. Jesus enviou o Espírito Santo, a Igreja, e a Igreja, o mundo. Então, infelizmente, em muitos momentos, como você muito bem colocou, Lipão, a Igreja, ela é infiel a esse envio. Envio é a palavra apóstolos, né? Em latim, é missionário, né? Que é enviado com uma missão. Então, missionário, latim, enviado, apóstolos, está falando a mesma coisa, né? Quer dizer, Jesus soprou o Espírito e falou, vão, né? E as infidelidades da Igreja ao chamado missionário, graças a Deus que ele é misericordioso. E aí vem uma outra geração que redescobre passagens da Bíblia que estavam obscurecidas. Por exemplo, a expressão, a Grande Comissão. Essa é uma expressão recente. Ela é do século XVI, XVII pra cá. Vem dos reformados holandeses. Toda vez que se lia, se você pegar Agostinho, se você pegar os textos comentando Mateus 28, eles falam ali da Trindade, porque é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a ênfase, né? É o debate deles, né? É o debate deles. Então, você vai pegar... Quer dizer, aí vem uma geração nova pra ir. Aqui é uma grande comissão. Aqui não é apenas a questão da Trindade. Aqui, gente, Jesus estava enviando a gente. Aí nascem as modernas sociedades missionárias protestantes. E o Brasil, ele vem nesse contexto, né? Ele vem num contexto onde nós temos aqui protestantes de passagem. Registro de pessoas... Porque é concomitante. Pensa comigo. Pedro Alves Cabral passa por aqui. Gente, é uma descoberta do ponto de vista dos colonizadores. É uma invasão. É um massacre do ponto de vista dos povos... Antropológicos. Ancestrais, né? Dos povos originários. É uma invasão, é um massacre. Então, é simultâneo, 1500, essa questão da colonização de Portugal no território do Pindorama, do Brasil, com Lutero, é 1517, que ele vai... Que começa, né? O estopim em Wittenberg. Então, é tudo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você pega o século XVI, tem registros de protestantes de passagem pelo Brasil. Aí você depois tem registros de protestantes invadindo o território do Brasil. Que hoje é o território... O moderno estado brasileiro. Então, tem Nassau. Você vai ter os Uguenotes, que vão invadir no sul. O Rio de Janeiro, onde hoje... O aeroporto Santos Dumont, aquela região ali. Era a França Antártica, né? Do Villanhon, tem os mártires de Guarnabara. Ele trocava correspondência com o Calvino. Tem a França equinocial, a cidade de São Luís, né? São Luís do Maranhão. É a única capital brasileira fundada por franceses protestantes, o guenotes, né? Então, você tem um protestantismo de passagem, você tem um protestantismo de invasão, que vai ser repelido pelos portugueses, expulso. Aí você tem o protestante de migração, né? Como você mencionou em alguns episódios, terras cedidas aqui ao sul do Brasil, no interior do estado de São Paulo. E aí, pessoas vêm reconstruir suas vidas aqui. Ou fugir, exilados. Por exemplo, a guerra de secessão nos Estados Unidos, quando batistas, estadunidenses, vêm para o Brasil. Não porque queriam evangelizar aqui. Estavam fugindo de um cinema, assassinados lá nos Estados Unidos. E eles vêm com as tradições, com as religiões dele para cá. De fato, tem uma mudança significativa no século XIX, com a abertura dos portos. Isso aí está na história mainstream do Brasil. Se você ler a Lili Schwarz, a Eloísa Starlin, Brasil, uma biografia. O Boris Fausto, o establishment historiográfico do Brasil, vai concordar, vai afirmar isso. Que no século XIX, o Brasil, com a vinda da família real para cá, aí realmente começam a mudar, como se o Brasil entra mais na mira das juntas missionárias. Aí vem o William Bagby, batista. Vem o Simonton, presbiterianos, metodistas. Uma Kalei, congregacionalista. De fato, eu vejo que tem um pouco de tudo. Eu acho que tem um pouco de tudo. Tem um pouco de intencionalidade missionária. E só para fechar a última coisa, Lipão. Eu vejo que a imigração é uma força missionária. Mas existem outras, até insuspeitas. Por exemplo, os próprios militares romanos, soldados romanos, foram os primeiros missionários que chegaram nos confins da terra. É verdade. Existem registros. Por exemplo, o próprio evangelho de Marcos é um centurião. É a primeira pessoa que olha para Jesus na cruz e fala esse homem verdadeiramente era o filho de Deus. É o centurião. Sai da boca de um militar isso. E você vai ver ali Cornélio, você vai ver a Pax Romana nas estradas. Como que os soldados, destacamentos militares foram importantes. Isso aparece na própria carta de Clemente de Roma aos coríntios. Isso aparece lá. Clemente de Roma é considerado pelos católicos o segundo papa. Depois de São Pedro. Na verdade, é o quarto. Ele é o quarto. Me ajuda aí. Lino é o segundo. Lino é citado por Paulo no final de segunda de Timóteo. Alguns dizem que aquele Lino é o segundo papa. Aí vem Cleto. Ele é o quarto. Aí vem Clemente de Roma. Que alguns dizem que é o Clemente lá de Filipenses 4. Que trabalhou com o Paulo lá. Que cooperou com o Paulo. Clemente fala isso na primeira carta de Clemente aos coríntios. Que é considerada uma carta autêntica. Talvez ela foi escrita antes do Apocalipse. Entre 70 e 95 e 96. Quer dizer, você vê ali. Quer dizer, no final do primeiro século. Ele já fala. Ele é tão empolgado com a questão militar. O Clemente de Roma. Que ele vai inclusive usar o exército como modelo para a igreja. De hierarquia e de organização. De avanço. Ele chega a esse ponto. A ideia de sucessão apostólica. E por último, a perseguição também. A própria perseguição em Atos 8. Quando você vê que os apóstolos ficaram em Jerusalém. Mas... A igreja. A igreja. Então Deus, em sua sabedoria. Ele vai usando imigração. Exército. Perseguição. E a semente do reino que era pequenininha. Cresce. E as aves vêm. Nela fazem os seus ninhos. Davi. E eu percebo que... Eu empolguei demais. Eu vou ficar aqui. Não, mas pode empolgar mesmo. Eu percebo que em meio a essa tua fala. Tanto do contexto aqui do Brasil. Dos que chegaram. Quanto agora nessa própria visão. Do que aconteceu em Atos. Seja com migração. O exército. Ou com a própria dispersão. Dos crentes. Mas em tudo isso. Está por trás. A ideia de espalhar a mensagem. De espalhar de alguma maneira. Alguma maneira que possa pulverizar isso. Eu vejo que os nossos dias pulverizam de uma maneira muito mais... Enfim. Potencialmente maior do que anteriormente. Não sei. Não sei. E é isso que eu queria te perguntar. Porque hoje. Diferente de enviar uma carta e demorar para chegar. A gente tem a internet, por exemplo. E é isso, na tua opinião. Pulveriza mais de uma maneira melhor? Não? O que a gente precisa cuidar para que isso aconteça? Eu... Eu... Kuypers. Eu vejo assim, cara. Historicamente a igreja chegou em todos os lugares. Romanos 1. Paulo fala assim. A fé de vocês é conhecida no mundo todo da época. Atos 27, 28. Final de Atos tem uma passagem muito curiosa. Paulo está a caminho de Roma. Sob custódia imperial. Aí tem o naufrágio em Malta. Quando chega no capítulo 28. Quando ele está... Antes de chegar em Roma. Ele passa pelas três vendas. Pela praça de Ápio. As Três Tavernas. Algumas versões colocam. E diz assim. Que os irmãos daquela região. Sabiam que Paulo ia passar por lá. E foram até lá para se encontrar com ele. Quando Paulo viu os irmãos. Ele se sentiu encorajado. E louvou a Deus. Então quer dizer. Como que eles ficaram sabendo? Se não tinha telefone. Como que chegou? Se Paulo teve um naufrágio. Eu estava conversando com o missionário Ronaldo Lidório. Ele conta experiências no interior profundo da África. No interior profundo da América Latina. De chegar em localidades. Ter quatro mil pessoas para ouvir a pregação. E até hoje ele não sabe como que aquelas pessoas foram. Viram registros do avivamento do país de Gales. Por exemplo. Em 1904. Que multidões ficavam sabendo. Alguns afirmam de um modo miraculoso até. Mas não quero nem chegar a esse ponto da discussão. Mas eu vejo assim. A igreja é de Deus. E Jesus falou. Eu edificarei a minha igreja. Então eu vejo que a igreja nunca foi refém de mídias. Ela sempre é a única religião global verdadeiramente. Você encontra pessoas de todas as classes sociais. Em outros credos isso é difícil. Existe às vezes um perfil. Uma idade. Homem, mulher. Um perfil social. A fé cristã está em todos os continentes. Alcançando todo tipo de pessoa. Militares e civis. Cultos e letrados. Ricos e pobres. Homens e mulheres. Idosos e crianças. É uma coisa impressionante. Então assim. O evangelho ele. Enquanto que Israel é centrípeto. Atraindo em torno do templo. O evangelho ele é centrífuga. É enviado para todas as partes. E em todas as gerações nós temos o testemunho. Inclusive. Algo que nós já falamos. Tivemos oportunidade de debater em outros momentos aqui na Onda. No próprio desenvolvimento de tecnologias de comunicação. É. Como ferramenta. Como ferramenta. Samuel Morse. Um pastor que criou. O telégrafo moderno. O código Morse. Você vai ver como que Billy Graham faz um uso da TV ao vivo. Inovador. Davi Miranda. Da rádio. Da igreja Deus e Amor. Na América Latina inteira. Então. Sim. A Páscoa. O calendário de Páscoa cristão. Era uma das maneiras que a igreja encontrou na antiguidade. De manter certa coesão temporal também. O calendário litúrgico. Agora uma coisa que eu percebo. É que grande parte da eficácia. Do avanço missionário. Ele está conectado. Com a finalidade. Missional. Bíblica. Que é a formação de um povo. Sim. Deus sempre. Esteve ocupado em formar um povo. Desde lá de Gênesis. No relato mais primevo. Da criação. O que Deus diz a Adão e Eva. É para multiplicar e formar um povo. Formar uma família. E isso vai escorrendo em toda a escritura sagrada. E de alguma forma. Eu acho que talvez por uma má formação teológica. Ou uma má compreensão bíblica. Vamos chamar dessa forma. Existe uma ideia. De que é possível. Fazer missões. Sem que isso seja. A partir da igreja. E finalizando na igreja. Como se eu pudesse por exemplo. Chegar lá no meio da Angola. Ou chegar lá. No interior da China. E falar. Se Jesus te ama. Quem quer ser amado por Jesus. E se fosse suficiente. E eu. Eu penso que isso é perigoso. Porque. Teologicamente. É um equívoco. Porque você diminui o poder do evangelho. A uma crentice. Mística. Uma coisa meio. Ocultista. Enfim. E rouba do evangelho. O seu propósito terreno. Que é a formação. De um povo. A formação. A partir de uma embaixada. Agregar um povo para Deus. Como que você. Pensa Davi. Essa questão. De missões. Que partem da igreja. E aí até inclusive. E não que eu despreze. De forma nenhuma. Desprezo. As agências missionárias. Acho que elas são muito úteis. Mas. Bíblicamente falando. Elas são. Um efeito colateral. De uma igreja ineficaz. Quando não vinculada. A igreja. De fato. Porque existe uma coisa. Meio. Meio. Frankenstein. Assim. Existem várias agências missionárias. Vinculadas. Ao corpo de Cristo. A igreja. Mas algumas meio. Turistas. Assim né. Então. Como que você enxerga. Essa. Essa força missionária. Da igreja. No sentido de. Tanto. Envio. Quanto. Propósito do envio. Missionário. Chegou lá. Proclamou o evangelho. O cara converteu. E agora. Como que você. Enxerga isso. Isso. Eu. Concordo. Com. A sua visão. Que é impossível. É bíblico. Fala. Fala que Cristo é a pedra angular. Fala do fundamento. Dos apóstolos. O fundamento é colocado quantas vezes? Uma vez. Então fala que a igreja vai ser. Nós somos pedras vivas nesse edifício. Então Cristo é a pedra angular. Teve um fundamento apostólico a igreja. Os apóstolos. Que viram o Cristo ressurreto. Que foram comissionados por Cristo. e então nós somos esse povo que está sendo construído na história. Esse povo. O cabeça desse corpo é Cristo. Então nós somos membros desse corpo. O aprisco. Cada um de nós é uma ovelha. E ele é o pastor desse grande aprisco. Esse povo que ele chamou para si. Então realmente eu concordo. O ponto que eu ia falar era esse. Eu concordo com a sua leitura do contemporâneo. Dos missionários autoenviados. De agências missionárias. Que é mais uma empresa de turismo. Uma empresa com fins lucrativos. Do que propriamente uma agência missionária. Como era no início. A verdadeira agência missionária. Ela tem que ser ligada à igreja. As juntas missionárias. Ela é um ministério. É uma cooperadora da igreja. Ela é um ministério diaconal. Igual tem os. São várias. O que a gente fala? Ministério com os jovens. É a diaconia dos jovens. Isso são. São. São frentes. Mas ligadas. Vinculadas à igreja. Então. Não existe esse conceito do autoenvio. Na escritura. Paulo fala para Timóteo. Duas vezes. Na primeira carta. E na segunda. Ele repete. É um dos comandos. Que aparece nas duas cartas. A Timóteo. Olha a importância. Não. Despreze o ministério que recebeu por imposição de mãos do presbitério. Primeiro a Timóteo. Segundo a Timóteo. Não. Enterre o dom. Que você recebeu por imposição das minhas mãos. Então essa questão da unção. Essa questão. Jesus soprou o espírito. Sobre os seus discípulos. Então nós fazemos parte de uma família. De uma continuidade. De uma continuidade. E Deus aqui. E o próprio Cristo está edificando essa igreja. Ele fala. Eu edificarei a minha igreja. A igreja dele. Ele que é o dono da igreja. E é ele que está edificando a igreja. Realmente. Hoje com um mundo que existe selfie. Já cansamos de falar. Não existia câmera frontal nos telefones. Mas de tanto pessoal entortar a mão. Eu vou colocar. Aí surge a palavra selfie. Então. Mas a gente não vai encontrar o sentido da vida numa sala de espelhos. O sentido da vida é glorificar a Deus. Então as missões. Uma das tônicas da mensagem que eu estou queimando no coração para eu entregar hoje é essa. O missionário é antes de tudo um adorador. O texto da grande comissão começa com os onze que estavam ali e se curvaram e adoraram Jesus ressurreto. E alguns que estavam ali duvidaram. Então. Desses adoradores vieram os missionários. Então. Como que você vai adorar na sua própria casa. Sem estar vinculado. Sem ter Cristo. Então essa coisa de ministério narcisista. De ministério como. O Spurgeon tinha até um nome para isso. Ele falava que isso não é nem ministério. Isso é ministerialismo. É quando o ministério é um fim em si mesmo. E não está vinculado à igreja. Faz todo sentido. Não aponta mais para a glória de Deus. É. E eu acho que essa leitura. Ela é muito importante. Porque. Aí. Acho que juntando aqui numa coxa de retalho. A pergunta do Kuypers em relação à tecnologia. Etc. Que eu entendo como uma ferramenta. Para servir. Alcançar. A abençoar. Os eleitos de Deus. Como foram as cartas. Como foram as grandes navegações. Como foram as grandes aventuras para o interior. Abrindo mato. E chegando em lugares longículos. Com o fato. De que a igreja é o propósito. Ou. O propósito não. O propósito é a glória de Deus. Mas a igreja. É o. É o. É o. É o meio. É o veículo. Para a glória de Deus. O corpo de que isso. Exatamente. Eu acho que isso nasce demais. Obviamente. Em um entorno filosófico. Existencialista. Individualista. E por aí vai. Que. Que leva as pessoas a desprezarem a igreja. O que você diria. Para um crente sincero. Vamos acreditar nessa sinceridade. Que despreza a igreja de Cristo. E com todo respeito. Aos existencialistas. Aos nilistas. E credos filosóficos similares. Apesar de respeitados. Apesar de ter insights. Apesar de você. Ter críticas. Críticas pertinentes. Especialmente. O existencialismo kikigariano. Albert Camus também. Eles têm sacadas. Mas com todo respeito. Não somos nós. Quem construímos o sentido da nossa própria vida. De acordo com a escritura. A bíblia fala que. Existe um autor da vida. Existe um autor da nossa fé. Que nós não somos filhos da misericórdia do acaso. Que nós somos. Amados. Desejados por Deus Pai. Desde a eternidade. Para que? Fésio vai falar. Fésios 2.10. Nós somos feituras de Deus. Criadas em Cristo Jesus. Para a realização de boas obras. Que ele preparou de antemão. Para que as praticássemos. Então a vida. De longe trago os meus filhos. A quem criei para a minha glória. Nós existimos para a glória de Deus. Dele. Por ele. Para ele. São todas as coisas. O sentido da vida é amar a Deus. E amar ao próximo. Como Jesus nos ensinou. Então. Quando nós. Nos. Deparamos com a cultura contemporânea. Especialmente. Especialmente. A cultura ocidental contemporânea. Uma cultura subjetivista. Que afirma o indivíduo como medida de todas as coisas. O Lipovetsky vai falar que inclusive não é nem individualismo. Hoje é hiperindividualismo. Ele diz que nós vivemos hoje um individualismo exacerbado. E muitas das religiões chamadas hipermodernas, pós-modernas. Ao gosto aí do seu enfoque teórico. Muitas dessas religiosidades são religiosidades que dizem apenas respeito do eu. Você pega muitos dos livros desses autores, desses gurus. Ele dedica a ele próprio o livro. Na primeira página. O livro é dedicado a si próprio. Então assim. A fé cristã. Isso é um absurdo. A fé cristã é uma fé. É uma fé comunitária. Todo pão é nosso pão. Toda dor é nossa dor. Toda alegria é nossa alegria. O cristão é aquele que saiu de si. E se volta agora a Deus e ao outro. E se reencontra em Deus. Se reencontra no outro. Vê o Cristo no outro. No outro que sofre. No outro que não tem o que comer e beber. Jesus nos ensinou. Vemos a imagem dele nessa pessoa. No forasteiro. No prisioneiro. Naquele que está despido. Que está nu. Então além da imagem de Deus. A imagem de Deus. Tem a imagem de Cristo. A imagem de Cristo. Especialmente naquele que sofre. Então uma pessoa. Que diz que não precisa ir na igreja. Essa pessoa não leu. Ela não leu a palavra de Deus. Não leu o novo testamento. Ela não conhece a sua fé. Ela não conhece a sua fé. Ela pode ser uma adesista. Ela pode ser uma pessoa que aderiu. A um slogan. A um adesivo. Criou na cabeça dela. Mas a igreja. Ela é encarnada. Ela é histórica. E não há fé cristã. Sem corpo. Sem comunidade. Davi. Nesse sentido. Como comandador. A gente é uma igreja plantadora. E inclusive. Por conta do tema desse ano. Nós queremos plantar mais igrejas ainda. E enfim. A gente entende que esse é um chamado nosso. E nesse panorama. De tudo que a gente já tem falado aqui agora. Nessa conversa. Uma coisa que olhando até para a história. E para outras denominações. E outras realidades. De igrejas que se propusaram em algum momento em plantar. Seja intencionalmente. Seja por obrigação. Porque fugiu. Teve que se mudar. Alguma coisa assim. Acabou surgindo uma igreja. Junto ali. Dentro daquele ambiente. Mas a pergunta que eu teria para fazer. Quais são as marcas. Na tua opinião. Que uma igreja precisa ter. Ao ir. Ao plantar. Para que ela não se torne fechada em si mesma. Mas consiga alcançar o próprio local que ela está. Entende? Do tipo assim. Uma igreja que veio para o Brasil. E abraçou os seus imigrantes. Ah. Uma igreja que veio da Alemanha para o Brasil. E adotou. Olha. Os alemães é quem a gente vai cuidar e tudo mais. E não consegue mais se comunicar com a realidade geral. Ou enfim. Qualquer outra origem de igreja. Como que nós plantando igreja. Podemos cuidar para não cair nesse erro. De se fechar. Ser uma igreja para a nação. Mas ser uma igreja para a própria nação também. Sim. Eu entendo. A fé cristã. Ela tem uma natureza não secretária. Aliás. O perdão. A humildade. São as grandes distintivas da fé cristã. O que é uma fé anunciada a todas as pessoas. E que anuncia o perdão de Deus a todo aquele. Que foi alcançado ali pela graça salvadora. Redentora do Senhor. Então. Quando os discípulos tiveram movimentações secretárias. Jesus os exortou. Por exemplo. Quando eles falam. Ah Jesus quer que a gente ora para cair. Fogo do céu nos samaritanos. Olha o que Jesus falou. Vocês não sabem de que espírito vocês estão dizendo isso. Olha a seriedade do que Jesus falou. Ele deu uma. Ou quando eles falaram assim. Jesus olha aí. Quer que a gente pede para eles pararem de pregar. Quer dizer. Eles queriam um clubinho. A mentalidade de igreja como um clubinho fechado. A igreja não é um clube. A igreja é uma frota de barcos pesqueiros. Onde nós estamos. Jesus falou. O inimigo. Quem não está contra nós está sendo por nós. Jesus tirou esse ímpeto. Então por exemplo. Isso não significa. Aí que está. É a questão que a gente vive em uma época de exageros. De extremos. De leituras enviesadas. De leitura self-service da Bíblia. Eu arranco. Só quero ler o que eu quero. Então por um lado o espírito de secretarismo é quebrado. Mas por outro lado também não é casa da mãe Joana. Por exemplo. Por exemplo. Paulo. Paulo. Ele mesmo fala. Eu fui chamado fora do tempo. Sou um filho fora do tempo. E Cristo chamou. Nós sabemos que Cristo chamou o apóstolo do Paulo. Que isso se revelou no caminho de Damasco. Agora. Não foi uma coisa também assim. Não. Ele foi endossado por Barnabé. Ele foi. Depois. Lá. Diante dos apóstolos em Jerusalém. Pera aí. Imagina. Imagina como é que é para Pedro. Que conviveu com Jesus. ouvir Paulo falar com ele sobre Jesus. Quem que é esse? Sim. É que a gente às vezes não pensa nisso. Pensa. Pensa Pedro. Pedro andou na água e afundou. Pedro arrancou a orelha de Malco lá na crucificação. Pedro. Aí chega um sujeito que nunca andou com Jesus. Falando pelos cotovelos. Falando pelos cotovelos. Dando bronca nele. Dando bronca. Paulo deu bronca em Pedro. Ah. Você é de um jeito. Quer dizer. Paulo estava cheio do Espírito Santo. Quer dizer. Ele foi chamado. Mas ao mesmo tempo nós vemos. O desejo. A humildade. A submissão de Paulo. A igreja. Ele fala. Eles eram colunas da igreja. Então. Essa é a beleza da igreja. Eu acho que isso fica. Eu penso. Isso fica muito bonito. Em Atos 10. Atos 10. Poderia ser resumido em uma frase. E Deus mandou pregar para geral. Pronto. Era só falar assim. Mas não. Mas não deu para escrever. Não é como que Deus quer. Não. É que tá. Não foi. Mas não é isso. É importante que nós saibamos como foi. Um teve um sonho. Pedro sonhou. Aí teve Cornélio que abrigou. Aí teve os outros irmãos que chegaram. Aí teve os que interpretaram. E é dessa. É o testemunho da credibilidade. É o testemunho. Todos. Pareceu. Depois né. Pareceu bem. A nós. É o Espírito Santo. Então é. Esse. O corpo funcionando. Esse corpo funcionando. É. É. É maravilhoso. Né. É. Maravilhoso. Bom demais. Mas olhando para isso tudo. Davi. Você enfim. É um estudioso. Da igreja. Da teologia. Da filosofia. Do direito. E por aí vai. Qual você diria. E elencaria. Como o maior desafio. Para as missões da igreja. No nosso tempo. Sim. Nós temos desafios. Né. Assim. Nós não estamos partindo do nada. Né. Nós não estamos partindo do vácuo. Grandes esforços missionários. Foram realizados. No século XX. Evangelista Billy Graham. Pacto de Lausanne. Que celebra agora. 50 anos. Do pacto de Lausanne. Onde surge a noção também. Né. De missão integral. Original. De evangelho todo. Para o homem todo. Em todo lugar. Uma ênfase. De. De. De polos missionários. A partir de nações do sul. Da África. Né. Da Ásia. Você vai ver. A janela 1040. Né. As missões. Conceito dos povos não alcançados. Isso é do século XX. Né. Esse conceito de povos não alcançados. Janela 1040. Também vem dali. Então a gente tem. E aí a gente pega na virada para o século XX para o XXI. Novos conceitos surgindo. Né. Surge agora. É a disciplina nova de 20 anos para cá. Chamada etnodoxologia. Uhum. Que estuda manifestações de adoração a Deus em diferentes culturas. Como diferentes culturas adoraram a Deus. Os cânticos. As expressões de dança. De pintura. Então a etnodoxologia. Tem a ver com aquele livro Fator Melquisedeque? Que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Então tá. Fator Melquisedeque vai pegar a parte teológica. Que Deus se revele em várias coisas. Mas a etnodoxologia é um campo novo. Legal. Que surge da etnomusicologia. Que é um estudo de música. Que parte agora para formas de estudo de... Não da revelação de Deus. Mas já no meio sacro ou não? Surgiu a partir do meio secular. A etnomusicologia é uma disciplina acadêmica que estuda a concepção de música em diferentes culturas. Só que há tantos hinos que aí surge a etnodoxologia. vinculada a teologia. Que legal. Tem uma disciplina nova hoje. Que é geomissiologia. Pegando a questão ambiental. Pegando a questão das jazidas de ferro de um lugar. E como que a igreja... Isso impacta a maneira da igreja pensar aquele lugar. Então eu vejo que isso tem muito a ver, Lipão. Então, falamos do século XX. Falamos desses novos conceitos. Missões diaspóricas é um outro paradigma. A igreja missional já está batida. Já tem que ser falado disso no Brasil. O gorrinho e tudo mais. Agora, olhando para o restante do século que nós temos. Que já foi um quarto do século já foi. Já estamos indo para 2025. Nós temos, quer dizer, 75 anos até o século XXII. Que está logo ali em termos históricos. Isso não é nada. Em termos históricos da igreja, isso não é nada. O senhor pode voltar a qualquer momento. Mas eu vejo, Lipão, pelo menos três diferenciais do mundo no nosso momento. Para a gente pensar a missão no nosso tempo. A gente tem que entender primeiro quais são os diferenciais do mundo. E a partir daí, a gente... Então, o mundo tem três diferenciais. Eu vou falar rápido por causa do T. Primeiro, população de bilhões de pessoas. Isso é novo. A densidade demográfica é um componente novo para pensar a missão. O mundo chegou em um bilhão de pessoas no começo do século XVIII. E nós já ultrapassamos oito bilhões de pessoas. A Índia é o país mais populoso do mundo. A China. As estimativas mostram que a Nigéria vai passar a China também até o final desse século. Então, esse é o primeiro ponto. A gente vive num mundo urbano. O Brasil antecipa a tendência mundial. 86% dos brasileiros vivem não no perímetro rural, mas no perímetro urbano. Isso muda tudo. Por quê? Porque nós não vivemos mais em sociedades agropastoristas. Nós vivemos em sociedades... A metrópole é um lugar anonimizado, onde a pessoa não tem nome, onde a pessoa tem novas crises existenciais, massificação. Então, o mundo... Então, a gente precisa ter uma teologia que pense isso. Você não vai encontrar essa preocupação nas Institutas do Calvino, porque não era um problema... Ainda era quase que medieval, a época era o começo do período moderno. Você não vai encontrar assim, muito menos em Tomás de Aquino. Quando fala Cidade de Deus em Agostinho, não tem nada a ver com a cidade. Cidade de São Paulo tem 13 milhões de pessoas. É mais que Portugal inteiro. Primeiro, três vezes Israel, a cidade de São Paulo. Segundo fator diferencial para pensar a missão hoje, a tecnologia. Então, nós temos hoje uma tecnologia sem precedentes, que foi o ponto do Caipers. A gente está agora em igrejas interplanetárias. Nós caminhamos para... A raça humana caminha para ser uma raça interplanetária, é uma base permanente na Lua, que a NASA já está montando agora. O projeto Artemis vai inaugurar essa nova fase. Provavelmente, provavelmente, nós vamos ver o homem chegar em Marte, pisar o homem, a mulher, pisar em Marte. As ambições da SpaceX. Provavelmente, nossos pais viram o homem pisar na Lua, nós já vivemos os rovers, já estamos nos habituando tanto com a confecção. Quer dizer, então, não é para pegar aí todo mundo, né? Tem igreja na Antártica, no Cosmos. Então, onde tiver um ser humano, a igreja tem que estar lá. Então, é que parece piada, mas as pessoas, se Cristo não voltar assistindo esse podcast daqui a 100 anos, vão dar até a risada da nossa ingenuidade hoje. Sim, com certeza. Igual a gente olha que é até ingênuo, coisas de um século atrás, dois séculos atrás, nós vamos ser considerados cristãos do futuro. Você é o plantador da onda dura Marte. Deus te abençoe. Me perdoe pela rasidão. Em terceiro lugar, nós temos um diferencial, que é justamente esse. A hiperconexão é novo. A globalização é algo novo, Lipão. Nós não vivemos mais no mundo do faroeste, de Abrão e Ló. Já viu? Essa terra é pequena demais para nós dois, né? Você vai para lá, eu vou para lá. Não tem esse mundo mais, né? A guerra, a invasão da Rússia na Ucrânia, a guerra na Ucrânia, em minutos alterou o barril de petróleo e um dia já tinha mudado passagem de avião no mundo inteiro. Então, quer dizer, nós não vivemos num mundo mais... Ah, cada um fica na sua. Não existe um mundo. Um mundo, cada um na sua. Tudo influencia todo mundo. As cadeias produtivas e econômicas são comerciais, mercantil, são completamente integrados. Então, poderíamos falar outras coisas, mas esses três fatores, um mundo hiperpopuloso, um mundo veloz por causa de tecnologias inimagináveis, de reengenharia genética, Lipão, de inteligência artificial, um mundo integrado economicamente como nunca foi, isso exige de nós um novo paradigma, novos paradigmas, não é um paradigma para resolver, mas eu acho novos paradigmas missiológicos para dar conta disso. Você fez uma pergunta que é uma tese de doutorado, né? De missiologia, mas... Algumas pistas aqui para a gente... É, mas eu acho a tua fala brilhante e, na verdade, se a gente pega um suco dos três pontos que você levantou e, na verdade, eu diria que como uma resposta para esses três pontos, né? É esse atraso da igreja em interpretar o tempo. Algumas pessoas dizem isso. A igreja tem a resposta certa 300 anos depois. Maravilhoso. As pessoas, muitas vezes, assim, na igreja, dá um certo agonia, porque você vê José, José, ele enxergava à frente. A Bíblia diz explicitamente que Deus mandou a fome para o Egito, lá no Salmos, fala. Só que antes disso, ele mandou José. Antes de mandar a fome. Então, Deus mandou um homem à frente do problema. E há exemplo disso no Novo Testamento, o profeta Ágapo, né? Que fala da fome que virá, né? O episódio de José é mencionado por Estevão e a Ágapo também. Então, Deus, ele, na história do seu povo, tem dado discernimento, tem mostrado, tem revelado. E é isso, Lipão. Eu vejo assim, nós temos que discernir esse momento hoje, né? Criar mais. Eu vejo, infelizmente, assim, a igreja ainda, ela é muito... Quando a coisa está aposentando no ciclo, fala, aí ela... Ai, que legal isso aqui. Acho que está arrasando. E é uma coisa que já é considerado cafona. Já é uma coisa... Quer dizer, a igreja já está comendo pistache agora. Já passou a moda do pistache, ninguém aguenta mais pistache. Aí é sempre um delay. Tem um delay. Então, eu vejo assim, que Deus levante, né? Pioneiros de um novo tempo, né? Visionários de um novo tempo. Porque, assim, a questão ecológica, ela é determinante. Na nossa geração, não vai ter uma questão maior do que essa. A gente convive agora com a exaustão de certos recursos e uma ampliação muito grande de população. Então, nós somos a geração que tem no seu entorno, ali do lado, crises energéticas. Então, o que eu vejo disso, e eu concordo plenamente, é justamente essa tentativa ou esse erro, para não dizer perda de tempo, de tentar debater e discutir coisas que deveriam já ser óbvias. Do tipo assim, o período da reforma já discutiu isso. Sim. A igreja já entrou em certo consenso em determinadas pautas doutrinárias, enfim, que nos trazem até aqui. Então, a gente constrói a partir daqui. A gente constrói para frente, sob esse fundamento, tanto apostólico, quanto da tradição, para um novo tempo. E eu digo como pastor, vejo jovens, enfim, se aventurando no ministério pastoral, teológico, que eu acho maravilhoso. Mas, às vezes, a impressão que eu tenho é que eles voltaram para o período medieval. Eles voltaram para um tempo que, estou discutindo ainda, se pode usar cadeira de plástico ou banco de madeira na igreja, entendeu? E não que essas coisas não sejam boas. São boas. Não é desprezo. Não é desprezo a tradição cristã. Mas, é uma... Eu diria... Ainda está no leite, né? Exatamente. Para usar o termo bíblico, né? Assim, ainda está... Já era para vocês serem mestres nessa altura, mas ainda tem que ficar explicando os princípios elementares da fé. Hebreus fala, né? É. Então... Davi, nesse sentido, eu creio que não foge o assunto, mas eu não queria perder também a oportunidade, pensando também no nosso tempo, mas eu queria perguntar para você, pensando nessa nossa última pergunta aqui, é... Você já deve ter visto muitas ordenações pastorais, né? E participado disso, mas eu queria ouvir um conselho teu, assim, para o nosso tempo, para os nossos dias, um conselho que você daria a um jovem pastor, a jovens pastores. Eu diria aquilo que eu ouvi quando eu fui ordenado também, pastor, né? Quando o Paulo fala para Timóteo, né? Cuida de ti mesmo e da doutrina. Persevera nesses deveres. Fazendo isso, você vai salvar você mesmo e aqueles que te ouvem. Então, são duas áreas centrais, né? Na nossa vida, enquanto vocacionados ao Ministério Pastoral, né? Primeiro, cuidar da vida, né? Cuidar da vida de oração. Paulo fala repetidamente disso, eu não quero ser desaprovado, tendo pregado a outros, então eu esmurro meu corpo, eu reduzo ele, né? A escravidão, porque eu não posso ser um fariseu, eu não posso ser uma pessoa que prega algo que não vive, que leva alguém a tropeçar, né? Então, cuidar da vida. A vida pastoral, ela tem privilégios e ela tem grandes responsabilidades, por outro lado, né? Tem privilégios, existem privilégios, né? A Bíblia fala que quem almeja, né? O episcopado, boa ambição almeja, né? É algo nobre, algo, por exemplo, a palavra de um pastor vale de duas, três pessoas. Biblicamente, você não pode aceitar sequer a acusação, Paulo fala, não receba, se não for apoiado por duas ou três testemunhas. Não significa que o pastor é um safadão, não é para levar isso ao pé da letra, não é para levar isso ao pé da letra, não é para, claro, eu acho que se tiver uma denúncia de uma pessoa, não é uma questão, se ela for séria, mas existe aqui um princípio, está dizendo assim, qual que é o princípio que sublinha, o subtexto aqui? Que é óbvio, né? Que Paulo está dizendo, peraí, existe uma respeitabilidade, não é? Uma pessoa fala qualquer coisa, sai assim, não é assim, o pastor dedicou a vida dele inteira ali, olha, o cara está 30 anos servindo, tem, então não é qualquer coisa que pode, né? Então existe uma proteção, por exemplo, só sobre o pregador é dito na Bíblia que ele é digno de dupla honra, né? Uma igreja bíblica, ela honra, dupla honra um pregador, por causa do desafio que é pregar, né? Hoje a gente vê igrejas que honram todo tipo de pessoa e o pregador, mas biblicamente, esse é um dos privilégios de um pregador, né? De receber, é bíblico, é bíblico. Agora, o pregador, se você, olha Jesus, se você fizer um desses pequeninos tropeçar, olha, era melhor você ter amarrado uma pedra de moinho no teu pescoço, se atirado nas profundezas do que fazer isso. Quer dizer, então, o pecado de um líder, ele gera uma destruição, então, feriria o pastor e as ovelhas se dispersarão. Existem registros dramáticos, trágicos, né? de pastores que pecam, de pessoas que se matam por causa disso, né? Existem vários casos assim. Então, por isso que Paulo fala, cuida de ti mesmo. E segundo, cuida da doutrina. Cuida da doutrina. Então, o pregador, ele precisa pregar a sã doutrina. A quantidade de líderes que a gente tem visto, infelizmente, simplesmente enlouquecendo no final da vida e despregando o que pregaram na própria vida, sendo incoerentes com eles mesmos. Existe uma questão até esquizofrênica, né? Em muitas lideranças, parece que eles vão se virando contra si próprios, né? Uma coisa meio salomônica, quando o Salomão constrói um templo para Deus na juventude, mas ele fica cínico no final da vida e por causa do amor às mulheres, da idolatria, né? Que ele permitiu que isso virou uma idolatria, ele começa a construir altares demoníacos, altar para as tarot, altar para Moloque, né? O abominável deus dos amonitas e aí quer dizer, o que adianta você construir um templo para Deus na juventude e um altar para Moloque na velhice? Então, Paulo está dizendo para Timóteo, olha, cuida da doutrina, né? Ele fala da sã doutrina tanto com o Tito como com o Timóteo, as cartas pastorais falam da sã doutrina, que é que é o é a nossa ferramenta de trabalho, por assim dizer, a gente dedica a palavra, o que Pedro falou? Nós vamos dedicar a palavra e a oração. Então, cuida de ti, cuida da doutrina e que Deus tenha misericórdia de nós. Maravilha, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Enfim, Davi é fácil de resenha, né? Sim, meu. Poderíamos ficar aqui conversando horas e horas e horas, o Davi tem, tem, tem conteúdo para falar sobre tudo. Café no bule, é. Mas, a gente tem que acabar aqui o tempo por causa de vocês e também porque daqui a pouquinho o Davi vai estar pregando, ministrando e é bom ter você aqui, Davi, bom ter vocês também, compartilhe o conteúdo, curta, tenho certeza que você foi abençoado, enriquecido com esse bate-papo e Deus abençoe e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau, gente. Tchau.